E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim fazer uma maquiagem para quem usa óculos com vocês. Eu não sei quais de vocês, né, que usam óculos, então por favor já me deixa aqui embaixo nos comentários que se vocês quiserem eu trago mais vídeos nesse estilo aqui pra vocês, tá? Então, hoje eu vim fazer essa maquiagem com vocês e mostrar também esses óculos novos, né, que a nossa parceira Lenscope me enviou pra eu poder testar com vocês. Então, eu passei a semana passada toda testando ele, tá? Pra poder ver, né, se eu senti alguma diferença, se eu vi alguma coisa, assim, de importante pra poder falar com vocês. Então, eu vou passar pra vocês todas as informações, tá? E eles disponibilizaram um mega cupom de desconto pra quem estiver interessado aí, tá, em trocar sua lente ou se você quiser fazer um óculos novo. Bom, então eu já vou começar dizendo que a Lenscope não é uma ótica, tá? Eles são um serviço de venda de lente online, então se você já tem a sua armação, você não precisa comprar armação com eles, é só você mandar a foto da sua receita, uma foto lá do DNP, que é distância naso-pupilar. Então, lá no site eles ensinam tudo direitinho como você vai tirar essa foto pra poder mostrar pra eles. Então, você envia a armação e eles mandam pra você o óculos prontinho com este daqui, o meu. Inclusive, essa armação aqui, gente, pra muitas meninas que me perguntaram, durante meses e meses, talvez até anos, eu comprei essa armação aqui na China, tá? Eu comprei no AliExpress, na época, eu acho que na época eu só comprava no AliExpress. Então, eu comprei essa armação e eu tava mesmo pra fazer um óculos novo, até que a Lenscope caiu de paraquedas, né, em cima de mim. Então, me ajudou super nessa missão. Essa lente aqui que eu escolhi, como vocês estão vendo aí, né, ela dá um efeitinho assim, meio esverdeado. Essa lente aqui é a Digital Comfort, tá? Que ela é específica pra quem fica muito tempo no computador, muito tempo no celular, no tablet e assistindo televisão também, porque ela filtra a luz azul-violeta que é emitida por esses aparelhos, né? Então, ela te deixa muito mais confortável, assim, mexendo bastante tempo. E eu vou falar pra vocês, gente, uma coisa que eu não reparei, não é porque é parceria nem nada que eu tô falando isso com vocês aqui não, tá? Mas o meu óculos antigo, quando eu usava, claro que ele já tinha, acho que uns 5 anos, eu estava mesmo precisando trocar, né? E eu tava sentindo dor de cabeça com frequência. Eu não sei se é por conta disso, né, de eu ficar muito tempo na frente do computador trabalhando, no celular também. Então, eu tava sentindo dor de cabeça, assim, quase todos os dias. Veja, agora, desde que esse meu óculos novo chegou, eu ainda não fiquei nem um dia com dor de cabeça. Ou seja, uma semana inteirinha sem nem um dia com dor de cabeça. Então, eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Pode ser que o grau antigo tivesse errado já, né? Que eu tivesse precisando atualizar o meu exame, ou pode ser por conta da lente mesmo. Então, isso daí eu não vou saber porque no dia que eu fui lá fazer o meu exame, eu não levei o óculos antigo. Pra poder ver, né, que grau que ele tava e que grau que eu fiquei agora. Mas o meu grau é bem baixinho, tá? Eu tenho astigmatismo. Inclusive, eles até me mandaram aqui, ó, por que que essa lente produz mais conforto? Por que essas lentes filtram a luz azul-violeta que as telas digitais emitem, que podem causar estresse visual e podem deixar os olhos vermelhos cansados, provocar dor de cabeça e, em alguns casos, até mesmo dificuldade pra dormir. Dificuldade pra dormir eu nunca tive, né? Mas o lance da dor de cabeça, realmente, a gente melhorou muito, de verdade. E uma coisa bem legal também é que essa lente aqui, específica, né, essa digital comfort, você não precisa necessariamente usar óculos, né, ter um grau, uma correção, necessitar de uma correção pra você usar essa lente, tá? Eles fazem também essa lente sem grau, só pra você que trabalha muito na frente do computador, no celular, no tablet, pra poder te causar esse conforto, né, que essa lente causa. Então, se você não tem, não necessita, né, de nenhuma correção visual, você pode usar essa lente do mesmo jeito, tá? Que eles fazem ela sem grau, só pra você usar enquanto você estiver trabalhando. E outra coisa super bacana que eu achei também dessas lentes é que ela vem com cinco tratamentos que estão incluídos no valor da lente já, tá? Então, ela é anti-reflexo, como vocês podem ver aí, né, vocês estão vendo só as bolinhas aqui da minha ring light, mas vocês não estão vendo aquele reflexo gritante, né, que os óculos normais dão. Inclusive, deixa eu colocar o meu óculos antigo aqui, pra vocês verem a diferença. Ó, esse daqui era o modelinho do meu óculos antigo, que inclusive, meu Deus do céu, como está arranhado. Eu tava enxergando melhor sem ele do que com ele. Então, tá vendo, ó, como ele dá muito mais reflexo. Além de vocês verem as bolinhas da ring light, vocês estão vendo um super reflexo. Nossa, que coisa horrorosa, gente. E agora, com essa lente aqui, vocês estão vendo só as bolinhas e mesmo assim não tá, eu acho, né, pelo menos eu tô vendo aqui no visor da câmera, não tá causando um nervoso, assim, demais, né, pra vocês. Então, ela é anti-reflexo, anti-risco, tem proteção 100% UV, tem camada liporrepelente e hidrorrepelente, né. Então, o que é essa liporrepelente? De quando você toca, assim, na lente do óculos, que às vezes fica aquela coisa manchada, é só você vir com um paninho, né, de microfibra ou um lencinho de papel, passa ali naquele lugarzinho da marca do dedo e pronto, tá? Livre de gordura, né, a gordura dos dedos, assim, então você não precisa necessariamente lavar o óculos pra poder ele ficar limpinho. E a hidrorrepelente é a questão da água, né, se você tá em algum lugar, assim, que tá chupiscando alguma coisa, caiu uma aguinha, assim, no óculos, você também pode passar um paninho, alguma coisa, que ele não vai ficar manchado. Esses óculos antigos meus aqui, se eu passasse só o papel, assim, ela ficava, assim, meio manchada a lente, sabe? Essa daqui não, essa daqui eu já até testei, inclusive, pra fazer isso também. Então, essa semana aí foi boa pra eu poder testar tudo isso aí antes de contar pra vocês e realmente... tá aprovada. E outra coisa super legal da Lenscope é que eles dão 100 dias pra você testar as suas lentes, né, os seus óculos novos aí. Caso você não esteja satisfeita, eles te devolvem o dinheiro, sim. Tudo que você pagou, eles vão te devolver de volta. Aliás, uma coisa que eu acho que eu não falei no início, né, pras pessoas que moram em Campinas, Grande São Paulo e Rio de Janeiro, você não tem, assim, custo nenhum com frete, tá, gente? Porque eles... Você marca um dia lá no site, né, com o... É, como chama, gente? Uma pessoa que vai aí na sua casa buscar a sua armação, tá? Eles vêm buscar, levam pra lá, pra Lenscope, e a Lenscope envia pra você de volta o óculos todo certinho, sem custo adicional de frete, nada disso, tá? Agora, se você mora em outras regiões, você tem que pesquisar lá, porque eu acho que deve ter um fretezinho. E como eu falei, eles disponibilizaram um cupom de 30 reais pra todos vocês que quiserem fazer, tá, a sua lente lá com eles, ou pra algum parente da família, já distribui logo aí na família, porque toda família tem pessoa que usa óculos, né, gente? Então, eu vou deixar aqui embaixo o cupom pra vocês, tá? E aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo, eu vou deixar todas as informações deles. O site, o Facebook, o Instagram, tudo direitinho aqui embaixo, tá? Pra você ir lá conferir. Então, é isso. Agora sim, vamos começar com a nossa maquiagem, né? Porque esta carinha aqui está pedindo. Ah, gente, eu não mostrei também pra vocês como é que veio, né? Veio nesse pacotinho aqui, ó, tipo o pacote da China. Veio com este... Tum... Deixa eu colocar o óculos que agora eu não tô enxergando direito, né? Tô tão acostumada, gente. Esse óculos, ele dá uma... Como chama? Uma limpeza, assim, na vista. Quando eu coloquei, eu falei... Gente... Estou vendo a vida com outros olhos, literalmente. Então, ele veio nessa latinha aqui, ó, super protegido, né? Pra ele não quebrar. Eles me enviaram a caixinha, né? A case que eu enviei lá pra eles com a armação do óculos. Veio também aqui, é... Panfletos informativos, a lente que estava, né? Nesse óculos, que era a lente plástica. Então, a lente veio aqui dentro desse saquinho. Veio aqui o meu cartãozinho com os dados, né? De todo o meu grau, etc. E veio cartinha, gente. Eu adoro quando vem cartinha escrita à mão, assim. Acho muito fofo. E veio, inclusive, também este paninho aqui, que é, né? Pra limpar... Acho que é, né? Pra limpar o óculos. Então, eu vou passar, inclusive, a carregar ele, né? Pra cima e pra baixo, porque é ele que vai me ajudar. Eu tenho usado lencinho de papel, mas... Não arranhou mesmo, gente. Como a lente é anti-risco, ela não arranhou nadinha, nadinha, nadinha. Então, eu tô tomando também o maior cuidado, né, gente? Porque óculos novo é igual o celular novo. A gente toma o maior cuidado pra não acontecer nada. Gente, eu tô tão acostumada a usar o óculos. Geralmente, eu gravo aqui sem óculos, né? Mas, eu tô tão acostumada a usar o óculos. Já não tô nem mais me enxergando direito ali no visor da câmera. Mas, vamos lá. Bom, então, já lavei a minha pele aqui, tá? Eu vou pegar o meu serum. Esse daqui é o da Ruby Rose. Ice Bronze, ele auxilia no controle da oleosidade. E já vai dar uma hidratada também aqui na minha pele, que tá necessitada. Então, esse negócio do controle da oleosidade é bom pra quem usa óculos também. Principalmente aqui nessa área. Que é o lugar onde fica o... O negocinho aqui, né? O descansinho do óculos. Então, aqui é bom sempre estar o mais sequinho possível. Pra não ficar marcando, né? E comigo sempre acontece isso. Porque eu tenho a pele oleosa. Então, aqui sempre fica a marca do óculos. Então, eu evito até quando eu saio de óculos, assim, de passar muito produto aqui. Base, né? Principalmente pra não ficar marcando. Tá, então agora eu vou continuar com a minha rotina da pele aqui normal. Então, eu vou usar esse primer aqui, que é da iMagic. Que é o Pore Eraser. Eu vou escolher ele porque ele é com aquela textura siliconada. Então, eu vou passar ele só aqui, onde eu tenho mais os poros abertos. E aqui também, no lugarzinho onde fica o óculos. Agora, quando eu saio, assim, de óculos, geralmente no dia a dia, né? Quando eu preciso do óculos na rua pra fazer alguma coisa. Eu não passo base, não passo nada de despesado na pele, não. Eu geralmente uso só o corretivo. Eu vou pegar esse daqui meu da Fira. Na cor... Hashtag 103 beige. Então, eu gosto de pegar ele bem pouquinho também, gente. Só porque, como eu uso óculos também, eu tenho muitas olheiras, né? Então, eu pego só um pouquinho dele. Ó. Faço só isso aqui. Quatro pontinhos. Venho com o pincelzinho e espalho. Daí, eu tenho alguns pontos no meu rosto que são avermelhados, né? Então, eu pego um pouquinho do corretivo também. Vou passar aqui. Aqui do lado do nariz. Aqui onde tem essa manchinha. Onde eu tiver alguma espinha, alguma coisa. Aqui no queixo eu gosto de passar também. Aqui nessa região acima da sobrancelha. E um pouquinho aqui só no centro do rosto pra poder dar uma iluminadinha também. Essa maquiagem que eu vou fazer aqui hoje com vocês, gente, é uma maquiagem básica, tá? Que eu uso se eu precisar de maquiagem. Porque a maioria das vezes que eu saio assim de óculos, o meu óculos é a minha maquiagem, né? Então, eu nem passo muita coisa assim, não, no rosto. Mas eu vou fazer uma maquiagem bem simplesinha aqui. Se vocês quiserem que eu volte e faça outro tipo de maquiagem, né? Uma maquiagem mais festa, alguma coisa assim. Vocês me avisem aí nos comentários que eu trago pra vocês. Agora, claro que eu preciso vir com o pó. Então, eu passo sempre um pó mais claro aqui abaixo dos olhos pra dar uma iluminada a mais. Então, eu vou usar esse daqui da Louis Ansi, que é o cor A. Inclusive, já está quase acabando. Eu gosto de passar ele até com a espondinha que vem nele mesmo. Ó, só pra dar uma seladinha aqui. E com o mesmo pó, eu já aproveito e passo aqui no lugar onde vai ficar o óculos. Só pra continuar aqui, né? E não ficar o nariz, de repente, com uma cor diferente. O resto do rosto, eu passo um pó normal. Eu vou usar este daqui da Ruby Rose, que também já está quase acabando. Esse daqui é o PC04. Daí, eu passo só um pouquinho mesmo, só pra matificar a pele. Daí, com o pó, eu dou uma varrida aqui no lugar do pó mais claro. Eu tô passando esse pó também porque eu vou fazer um pouquinho de contorno. Então, na pele pura, só com o primer, eu gosto de passar direto o contorno não, porque eu acho que fica muito forte. Pro dia a dia, pelo menos, né? Porque eu amo um contorno marcado. Então, agora eu vou vir com o contorno. Eu vou usar a palitinha da Boca Rosa Beauty, que é a Papacabana. Pro dia a dia, eu uso esse tom aqui mais clarinho, tá? Que é o que eu uso geralmente pra contornar aqui o meu nariz. Mas, se eu for sair assim, precisar de uma coisa mais pesada. Aí, eu uso esse daqui do meio, misturo com um pouquinho desse daqui. Esse daqui eu uso até como blush, porque ele é mais quente. Então, hoje, como é dia a dia, eu vou passar só um pouquinho desse mais clarinho aqui. Que já é pigmentado, né? Mas eu espalho bem aqui, só porque eu não consigo sair sem esse contorno, gente. Eu quis já abandonar esse contorno, mas ainda não consegui. Peraí, contorno meu nariz, né? Claro. Agora, eu vou vir com o blush. Eu vou usar essa palitinha aqui, esse triozinho da Ruby Rose, que é a Berry Cheek. Berry Cheeks. Vou pegar esse blushzinho aqui mais malva, né? Ele é um pouquinho mais queimado. Vou aplicar só um pouquinho aqui. Só pra dar uma vida. Aí, por cima dele, eu gosto de vir com esse daqui, que ele é mais iluminado. Ele é clarinho, mas ele já tem um brilhinho. Então, ele já vai dar uma iluminada aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Fica lindo esse efeito. E por falar em iluminada, eu vou vir, claro, com o iluminador. Porque eu passo iluminador até pra ir ali na padaria. Então, eu vou pegar esse trio meu aqui, que eu não usava faz tempo, da Beauty Glazed. Vou usar esta cor aqui do meio. Ele já tá meio detonadinho, né? Vou usar essa cor aqui do meio. Só um pouquinho também, porque... Pro dia a dia, assim, eu não gosto de passar muito iluminador, não. Só pra não dizer que eu não passei. Outra coisa muito importante pra quem usa óculos, pelo menos na minha opinião, né, gente? É a sobrancelha. Então, eu, como vocês podem ver, eu sou desprovida, né? De sobrancelha. Então, eu preciso preencher elas. Eu vou usar essa minha pastinha aqui da iMed, que tá aqui. Vocês sabem que é a minha favorita da vida, né? Inclusive, teve uma lindeza que comentou aqui... Dois vídeos passados aí, eu acho. Me pediu pra gravar um vídeo ensinando, né? Como é que eu preencho as minhas sobrancelhas, coisa e tal. Falei pra ela que eu tinha um vídeo recente que eu ensinava a preencher as sobrancelhas. Só que quando eu fui ver, gente, o vídeo é de 2015. Então, eu já mudei totalmente a minha rotina de sobrancelha. Eu vou gravar em breve, tá? Um vídeo preenchendo as minhas sobrancelhas aí. Pra quem estiver interessado e pra você, lindeza, que me pediu. Bom, então eu vou preencher aqui minhas sobrancelhas, tá? Porque eu demoro um pouquinho e... Já volto pra gente fazer a parte dos olhos. Prontinho, amores. Preenchi aqui as minhas sobrancelhas. Agora sim, vamos para a parte das sombras, né? Que geralmente eu faço também quando eu preciso fazer, né? Eu faço uma coisa bem simplesinha. Vou vir com o meu corretivo também. Porque eu sempre gosto de dar essa... Neutralizar... Neutralizada? Neutralizada aqui no tom da minha pálpebra. Porque minha pálpebra é bem escura. Então eu gosto de... Passar esse corretivo aqui pra... Deixar ela bem clarinha pra poder receber as sombras. Então eu vou usar uma palhetinha básica. Cadê? Geralmente eu uso até o meu... A minha palhetinha de contorno mesmo, tá? Mas eu vou usar esta palhetinha aqui da Belle Angel. Que ela tem as cores neutras, né? Então tudo de neutro que tem aqui é o que a gente vai precisar hoje. Então eu vou pegar um pincel gordinho aqui de esfumar. Vou pegar esse daqui da Macrylan, que é o B134. Que vocês já estão cansadas de me ver usando aqui, né? Vou pegar um marrom. Mais... Mais ou menos, né? Vou pegar esse daqui. Que ele é até escurinho, mas eu acho que ele não fica tão escuro assim, não. Não sei. Peguei um pouquinho. Vou aplicar aqui no meu côncavo. Então vou aplicar aqui. Vou esfumar. Não quero nada muito marcado, né? Eu quero só dar uma profundidade aqui no meu côncavo. E aplico um pouquinho dela também aqui no cantinho externo. Pra comer de um pincel, eu limpei ele aqui na toalhinha. Vou vir com esse aqui. Esse marrom mais alaranjadinho aqui. Vou pegar um pouquinho dele e vou aplicar um pouquinho aqui na subidinha do côncavo. Só pra dar uma esquentadinha aqui nessa área. Ó a diferença que já dá de um olho pro outro. Pronto. Agora eu vou pegar uma outra palhetinha, que é essa daqui da Bela Femme. Que ela só tem tons cintilantes. Então eu vou pegar um clarinho aqui, só pra dar uma iluminada. Eu vou pegar esse... Tonzinho aqui de pérola. Ó. Ele é clarinho assim também. Vou aplicar aqui... Na parte de dentro do olho, puxando aqui pro meado da pálpebra. E pronto, gente. É basicamente isso. Agora a pessoa que usa óculos, né? Eu te entendo. Porque... Cílios postiços não combinam com óculos, né, gente? Então eu vou passar bastante máscara de cílios. Vou primeiro curvar os meus cílios, porque eles são muito retinhos. Então eu gosto sempre de passar o Curvex primeiro. Depois eu vou usar essa máscara aqui, que é a da linha Trópico da Ruby Rose, que é a Define e Alonga. Então a gente que usa óculos, os cílios postiços que a gente coloca, eles ficam batendo assim na lente, né? Então me dá muito nervoso. Eu já usei cílios postiços com óculos e não combina real, gente. Então eu vou primeiro dar uma curvadinha aqui nos meus cílios, que já dá uma super diferença. E depois é só aplicar a máscara. Eu prefiro geralmente máscara que dê volume, né? Mas essa daqui, como a Define e Alonga tem um pincel pequenininho, eu gosto bastante dela. Outra coisa super importante também, antes de colocar os seus óculos, se certifique de que a máscara está bem seca, porque senão ela vai carimbar ali a lente toda do óculos, tá, gente? Agora, eu tô com um pouquinho de hidratante labial aqui, eu vou pegar um batonzinho rosinha. Esse daqui é da Vult, cor 34. Vou dar só umas batidinhas assim, espalha assim com o dedo. Daí, se você é como eu e gosta, né, de gloss, então eu vou pegar esse gloss aqui transparente da Max Love. Esse aqui é o gloss látex, mas eu vou pegar ele assim no dedo pra não sujar o pincel todo. Pega só um tequinho assim e dá só... Umas batidinhas aqui só pra dar um brilhinho. E pronto, amores, terminamos. Deixa eu colocar o meu óculos aqui. Prontinho. Essa é a maquiagem que eu uso quando eu estou usando óculos, né, e preciso fazer alguma coisinha assim bem simplesinha, então ela não vai ficar muito gritante, né, mas também dá aquela carinha, né, gente, de... Hello! Estou aqui, né, estou saudável. Acho que eu vou aplicar um pouquinho mais de blush, que eu acho que o blush não tá nem aparecendo. Peraí! Vou pegar um pouquinho mais de blush. Agora acho que apareceu até demais. Pronto, agora sim combinou mais com o batom, porque depois que eu aplico o batom rosinha, o blush sumiu, né? Bom, então é isso, meus amores. A maquiagem ficou assim, super simplesinha, né, como eu falei. É o que eu faço mesmo pra sair quando eu preciso de uma maquiagem mais levezinha assim e eu vou sair de óculos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Dá uma olhadinha aqui embaixo nos links da Lenscope que eu vou deixar pra vocês aqui, tá? E usem também o cupom de desconto, tá? Super desconto de 30 reais que eu vou deixar novamente aqui na tela pra vocês e aqui embaixo também no box de descrição, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho pra receber as notificações. Dá uma olhadinha também lá no meu feed do Instagram, que eu estou postando vários tutoriais de maquiagem por lá, tá? Na verdade, agora eu estou numa reformulação de feed, mas eu vou voltar a postar as maquiagens por lá. E deixe seu like também aqui nesse vídeo se você gostou, tá? E é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus